É no imediato, mas eu já queria lembrar a todos e pedir o compromisso e a participação de todos para as duas outras questões que são fundamentais e que vão, caso a gente não faça nada, irá trazer repercussões extremamente negativas para nós. Uma delas é a questão da terceirização. Então, nós já estamos discutindo, já estamos levantando as questões legais que envolvem, já conseguimos entender que o processo de terceirização dos serviços públicos em Divinópolis está feito totalmente fora das normas e que existe campo de legalidade para ser questionado. Então nós podemos aceitar porque a terceirização na educação e a terceirização na saúde é uma forma de tirar a responsabilidade do governo e colocar e entregar o que é público para o privado. E nós não podemos aceitar que, como funcionário público, nós temos a obrigação de defender os serviços públicos de qualidade, que essa é a nossa responsabilidade com o povo. E a terceirização se enquadra nisso aí e nós temos que pegar à frente essa luz e levá-la com a maior capacidade e com o maior empenho. E lembrar a todos aquilo que já falamos na Assembleia passada, que no dia 14 de dezembro já está agendada a Assembleia Geral Extraordinária do Funcionalismo Público de Divinópolis para iniciar a campanha de reajuste salarial para a correção das perdas salariais que tivemos nos últimos anos. Nós já temos o que o Dias colocou como perda salarial e no dia 1º de janeiro nós temos que estar prontos para iniciar essa luta que vocês sabem que ela não vai ser fácil, mas que também nós não vamos deixar o galho torcer. Nós vamos levar à frente e não vamos entregar essa luta. Então lembramos a todos, lembramos a todos que no dia 14 de dezembro todo mundo vai estar na sua agenda, tá? E só dizer para a nossa tristeza, nossa preocupação, que o pessoal continua sofrendo na vila da farmacinha. Infelizmente as pessoas estão indo para lá, necessitando do remédio para serem tratadas e infelizmente não conseguindo. Então fica aqui mais uma vez o nosso reclame por aquilo que foi prometido em campanha e aquilo que foi assinado em cartório para ser cumprido, que aquilo pelo menos seja respeitado conosco e com a população de Divinópolis.